Olá pessoal da comunidade do Grey's Anatomy do Orkut, eu estou aqui demonstrando como é que vai ser feito o processo de legenda dos próximos episódios do Grey's Anatomy pelo nosso grupo. Isso aqui é como se parece uma legenda .srt no bloco de notas. A gente vai falar sobre o formato dela mais na frente, mas basicamente isso consiste por volta de 700 diálogos por episódio. Lógico que nos episódios duplos são praticamente o dobro. E o que nós vamos fazer é o seguinte, depois de selecionar tudo, essa parte será feita por mim. Eu vou botar aqui na planilha que eu fiz do Excel e rodar uma macro para dividir ela em pedaços menores, porque aqui ela está com quase 3.100 linhas, o que é muito para o Google suportar e é complicado todo mundo trabalhar na mesma planilha. Então vamos dividir primeiro. O que ele faz é dividir cada homem em pedaços de 20 diálogos, certo? Em duas colunas, ou seja, uma fica em inglês e a outra fica em português. E só tem 20 diálogos para cada pessoa, para cada dupla fazer, dependendo do número de pessoas traduzindo ao mesmo tempo. Logo depois eu vou salvar esse arquivo e colocar no Google, na planilha do Google, lá dentro do Google Docs. Quando eu entrar vai estar nessa tela. Provavelmente quando você entrar, de repente já vai ter alguém traduzindo. O que acontece? Essa coluna, você vai listar quem é que está traduzindo esse pedaço. Aqui listam os pedaços de 20 diálogos cada. E aqui a pessoa que está traduzindo aquele pedaço nesse momento. Então você vai chegar e vai colocar o seu nome aqui, por exemplo. E 121 a 140. É só partir para lá. Aqui embaixo tem todas as planilhas. 121 a 140. E começa a traduzir aqui. Essa coluna mantém assim. Vai ficar em inglês e é a nossa referência. Essa aqui que é em português, você pode editar tudo. Ou seja, é muito tranquila. Só dá dois cliques que você já pode editar o texto. Entendeu? Pode editar aqui o que você quiser. Lógico, levando em consideração que estiver escrito em inglês. Porque é uma tradução. E quando você terminar as suas 20 diálogos, o que você faz? Você volta lá para a organização. E onde tem aqui o seu nome, você vai e bota ok. Ok aqui na lateral. Aí você pula para um outro. Por exemplo, viu que tem bastante espacialzinho? Eu quero fazer essa. Aí vem aqui e coloca aqui. Aí começa a fazer essa. Aí terminou essa. Coloca o que aqui também. E as outras pessoas vão fazendo isso também. Quando tem essa linha cinza, significa que alguma outra pessoa está editando este campo nesse momento. Então não edite esse campo porque existe alguém escrevendo nesse campo em outro computador. Seja dentro de alguma planilha traduzindo ou aqui mesmo. Então escolha outra porque a pessoa já está colocando o nome dela aqui. Essa parte aqui é a parte de organização mesmo. Vou botar aqui uma coisinha básica para a gente se lembrar. Para quem está iniciando agora e não conhece muito como funcionam as legendas. E aqui a gente pode fazer um glossário até de de repente aparecer um termo mais técnico que alguém sabe o que é. A gente escreve aqui para que sirva como referência para cada planilha no futuro. Eu acho que basicamente é isso. Quando terminar todas as traduções e tiver tudo ok, passa a revisão. Ou então se não tem mais nenhum slot aqui, você já pode colocar em revisão. É legal você não revisar o que você escreveu para evitar propagação de erro. E eu acho que é isso. No final eu vou fazer o download disso aqui para o Excel de novo. e juntar tudo para transformar em SRT, deixando só o português. Eu espero que isso seja o suficiente. Vamos nos unir para que dê certo. Um abraço a todos.